Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje falaremos de Massa vs Hamilton. Recentemente fizemos vídeos de como a McLaren tirou o título do Hamilton em 2012 e também falamos dos erros do Vettel em 2018. E hoje vamos fazer um comparativo, quem errou mais, Hamilton ou Massa em 2008? Com outra coisa era por cima, quem errou mais, McLaren ou Ferrari naquele ano? Enfim, uma análise bem grande, contando corrida a corrida, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Vamos lá, primeiramente temos que entender a dinâmica desse vídeo, pois como disse antes, já fizemos dois nesse mesmo estilo, Hamilton em 2012 e Vettel em 2018. E aqui vai funcionar da seguinte forma, vamos olhar a corrida a corrida, quantos pontos foram desperdiçados ou por Ferrari e McLaren ou por Massa e Hamilton. Não iremos considerar erros de terceiros, como por exemplo, Nelson Pique e o Singapura Gate. Então vamos calculando, tentando ser o mais realista possível na questão de posição, pontos perdidos. E no fim, vamos ver quem errou mais entre Massa e Hamilton e quem errou mais entre Ferrari e McLaren. Para comparar quem as equipes prejudicaram mais e qual piloto mais errou. Simples assim. E olha, o que esses dois erraram em 2008 foi sacanagem. Eu acho que vocês já estão acostumados com esse formato de vídeo. Tem algumas corridas que vai ser difícil calcular porque teve erro que foi no quali e teve corrida que teve erro da equipe e do piloto ao mesmo tempo. Mas simbora para a primeira, Austrália. GP da Austrália, primeira corrida da temporada. Lewis Hamilton largava da pole e Felipe Massa na quarta posição. O inglês teria uma corrida tranquila e venceria no Battle Royale australiano. Mas o brasileiro... Na largada, Felipe Massa na curva 1 rodou sozinho e caiu para o final do grid. É tipo quando a gente corre pela primeira vez sem o controle de tração. E nesse caso foi isso mesmo. Ele foi realizando uma corrida de recuperação até com alguns enroscos. E no momento, na volta 29, estava na sétima posição. Só que durante o safety car o seu motor quebrou e o Felipe estava fora. Aqui teve duas coisas. Erro dele na largada e erro da equipe na quebra. Mas como critério aqui, vou priorizar as quebras. Então vou calcular que ele seria sexto aqui. Porque na hora da quebra ele estava atrás do Rubinho, mas à frente de pilotos como Nakajima e Alonso. Esse último que tinha acabado de parar. Eu poderia considerar ele em quarto, mas vou considerar ele em sexto. Que foi a posição que o Rubinho chegou, mas foi desclassificado depois. Então aqui temos três pontos retirados pela Ferrari com o Felipe Massa. E na McLaren tá tudo zerado. Agora, bora para a Malásia. GP da Malásia e dessa vez os dois pilotos erraram feio. Já no quali, Hamilton cometeu o famoso impeding com o Nick Heidfeld. E perdeu cinco posições no grid, caído de quarto para nono. O Kovalainen fez a mesma coisa, foi punido. Mas aqui não vou considerar e ele seguirá largando de trás. Já o Massa tava em segundo. Tranquilão, apesar de ter largado da pole e ter perdido a ponta para o Kimi. Até que na volta 31 ele rodou sozinho, sozinho. Teve a famosa sensação estranha e ficou na brita. Aqui, se não tivesse os problemas dos dois, eu creio que o pódio seria Kimi em primeiro, Massa em segundo e Hamilton em terceiro. Já que ele iria largar em terceiro e teria mais ritmo que o Kubica. Ou seja, atualizando aí, são três pontos retirados pela Ferrari, oito pelo próprio Massa e dois pelo próprio Hamilton. Já que aqui ele teria os seis pontos no terceiro lugar. Bahrein agora. No deserto do Bahrein, Felipe Massa venceu a sua primeira no ano, uma exibição estupenda, não tem nada que colocar defeito aqui. Mas o Hamilton... O Hamilton... Ele estava largando na terceira posição, mas fez uma largada de dar inveja ao Mark Webber. E na segunda volta, atropelou o Fernando Alonso e perdeu a asa. Não é o Nelsinho, tá? É o Alonso. Com isso, ele caiu para o final do grid e terminou somente na décima quarta posição, sem pontos. Nesse caso aqui, acho que o Kimi tinha mais ritmo que ele, então a quarta posição seria realista. Então, bota aí mais cinco pontos perdidos pelo Hamilton e já são sete no total. Que beleza. Na Espanha não tem nada a considerar, na Turquia também não. Onde, inclusive, uma estratégia inesperada de três paradas na Turquia foi essencial para o Hamilton ser segundo. Então, bora para Mônaco. A GP de Mônaco, essa aqui, gera traumas para o Massa. Só um dos traumas. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Felipe Massa estava voando em Monte Carlo, cravou a pole position lá. Só que na corrida veio ela, a chuva. E o Massa na chuva... Né? Ruim! Hamilton era o segundo até que ele bate na tabaca e fura o pneu. Depois, ele veio a vencer a corrida. Massa era o líder com sobras, com tranquilidade, quase cinco segundos de frente, até que... Uuuuh, Felipe! Volta, 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 volta! O Felipe errou e perdeu a liderança para o Kubica. Boa! Aqui, ele perdeu a vitória, porque apesar dos safety cars, ele tinha um ritmo muito e muito forte. Depois, o Hamilton virou o líder. A Ferrari prejudicou o Massa numa estratégia que fez ele perder a P2. Só que aqui, a perda mesmo foi a vitória. Então, bota aí mais quatro pontos perdidos na conta do Massa. Já são doze. Agora, Canadá. No Canadá, o favoritismo era completamente de Lewis Hamilton, que fez a pole e estava dominando a corrida. Até que a Adrian Sutil causa o safety car. E quando o pitch foi liberado, que era uma regra da época, todo mundo entrou. E aí, ele fez isso daí. Que da hora, hein, Hamilton? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Apesar de que ele voltaria atrás de Kubica e Raikkonen. Dado o ritmo do Hamilton, ele perdeu a vitória. Dez pontos. E aí, vem a situação do Massa. Ele parou junto dessa galera e voltou em uma ótima posição. Só que a Ferrari não reabasteceu ele nessa parada. E ele teve que parar uma volta depois, de novo. Meu Deus. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Aqui, o Felipe perdeu a chance de pódio e terminou em quinto. Então aqui, como estamos considerando que nenhum dos dois errariam, Hamilton venceria ao meu ver com Kubica em segundo, Raikkonen em terceiro porque não abandonaria e o Massa em quarto. Se o Hamilton errasse e o Massa não, o Kubica venceria com o Massa em segundo, talvez. Só que nesse cenário dos dois errando, são dez pontos perdidos pelo Hamilton e um pela Ferrari. Que poderia se considerar quatro se ele fosse o segundo. Próxima corrida, França. GP da França em Manicu. E Felipe Massa venceu aquela prova após um problema de escapamento com o Kimi Raikkonen. Vitória essa que jogou o Felipe para a ponta do campeonato. Mas o problema aqui é o Hamilton. Outra vez? Por conta da cagada no Canadá, ao invés de terceiro, ele largaria de décimo terceiro por conta de uma punição. E na corrida, na largada, ele cortou a curva ao passar o Vettel, foi punido com um drive-thru e chegou apenas em nono, sem pontuar. Aqui, se não tivesse existido a punição em Taos, eu creio que ele seria terceiro. Pois ele era mais rápido que o Trulli de Toyota que foi ao pódico, ouvimos? Então bota aí na conta seis pontos perdidos pelo Hamilton. Já são quantos? Vinte e três? Meu Deus. GP da Inglaterra. Chegou a hora. Chegou a hora do Felipe Massa Babylade. É Babylade! Não preciso descrever Lewis Hamilton aqui, uma das melhores corridas de sua carreira, perfeito na chuva. Só que o Massa... Há um Massa. Beleza que no qual a Ferrari não mandou para dar uma volta final no Q3, apesar de estar sem ritmo, tanto que largou em nono. Mas na corrida, com chuva forte, ele rodou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele rodou cinco vezes. Até o Kimi estava sofrendo porque a Ferrari teve a ideia genial de colocar intermediários na chuva forte. Mas cara, ele rodou cinco vezes. Cinco vezes. Isso é quase impossível de calcular aqui, mas vou ser bonzinho e vou dar um ponto. Vamos considerar que ele pegaria um ponto aí. Não tem como calcular, então vai um pontinho para ele aí. Então bota um ponto perdido aí para o Massa, que vale bem mais, cara. Bem mais. A corrida seguinte foi na Alemanha, onde a McLaren trollou o Hamilton e errou completamente a estratégia durante o CFTK. Mas ele se recuperou e venceu, então não irei considerar aqui. Então é hora da Hungria. O que eu falo agora, hein? Como é que eu vou tirar forças para falar o que aconteceu na Hungria? Caras, aqui Felipe Massa fez uma largada espetacular, saindo de terceiro para primeiro. Tava liderando com tranquilidade e iria vencer, mas com três para o fim o motor estourou. Não! 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 Dor, bicho. Dor, bicho. Dor. Faltavam três voltas. Três voltas e o motor estourou. Não tem o que falar. Dez pontos perdidos aí por conta da Ferrari. Que coisa. Hamilton teve o pneu furado na corrida, mas isso não é culpa dele nem da equipe, só azar. Ou seja, só o Massa foi prejudicado com dez pontos perdidos. Ai, não dá, cara. A corrida seguinte em Valência foi sem problemas, vitória de Massa com Hamilton segundo, mas bora para a Bélgica. GP da Bélgica. Uma prova que teve o começo maluco, meio sonolento e o final ainda mais maluco. Com Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton batalhando pela vitória que terminou com o Hamilton vencedor e Raikkonen no muro. Porém, teve um probleminha aí. Hamilton nessa batalha cortou a chiqueira da buzz stop e não devolveu a posição de maneira devida. E como na época as punições eram... rígidas. Ele tomou 25 seguros no tempo final de prova e caiu de primeiro para terceiro. Apesar de ter debate se a punição foi justa ou não, aqui foi erro dele. Então foram quatro pontos desperdiçados pelo Hamilton na Bélgica. E o Massa daí não venceria e seria o segundo. Agora, Itália. Essa vai ser bem difícil calcular mesmo, tá? Porque o fim de semana do GP da Itália foi inteiro com chuva, onde o Vector foi pole e venceu de forma inédita. E no qual a McLaren cometeu o erro de mandar o Hamilton para a pista tarde demais no Q2. O que impossibilitou ele de passar para o Q3 largando somente de 15º. E na corrida o Hamilton fez uma baita prova de recuperação, chegando em 7ª somente em uma posição do Massa. E poderia pegar pode, mas o timing da chuva não foi bom com ele. E aí chegamos no Massa, que largou em 6º e terminou em 6º, numa corrida muito ruim. Muito abaixo. Dos 5 pilotos que largaram na frente do Massa, 3 terminaram atrás dele. E mesmo assim ele foi 6º. Como foi apenas uma corrida ruim, não vou considerar como erro. Mas vale a menção aqui, porque ele tinha potencial de ser no mínimo 4º colocado. Mas se não fosse a McLaren trolando o Hamilton no Q2, ele teria chances reais de ser 2º. Isso mesmo, no mínimo o 2º poderia vencer. Então 6 pontos perdidos pela McLaren, os primeiros do vídeo. Agora, simbora para a Singapura. Eu acho que o silêncio diz tudo. Que tristeza. Felipe Massa em Singapura fez a pole, uma baita pole. Tava liderando tranquilamente, tinha uma ótima vantagem para o Hamilton. Mas o Nelsinho e a Renault fazem aquilo. Safety car na pista, todo mundo é liberado para entrar nos boxes e bem... É, a Ferrari fez isso, que vocês já viram várias vezes. Se a nossa querida Ferrari não errasse o pit stop, ele voltaria na frente do Hamilton. E pegaria no mínimo o 3º lugar. Já que Alonso, por motivos óbvios, e Rosberg se deram bem com outra estratégia. Então bota aí 6 pontos perdidos na conta da Ferrari. Não é 10, porque o Singapura Gate mudou toda a história da corrida. Foi roubado! Mas seriam 6 pontos que ajudariam demais. Não tem o que falar, cara. É trauma, dor... Bora pra Fuji. Mermão. Mermão. Aqui eu tô ferrado pra calcular. Tô lascado! Porque o que Lewis Hamilton e Felipe Massa fizeram nas voltas iniciais é coisa de maluco. Hamilton largava da pole, Massa somente de quinto atrás até do Alonso. Só que na largada, Hamilton largou o mal. E decidiu dar um mergulho mais inconsequente já visto e jogou todo mundo pra fora. E depois foi punido por isso. E na segunda volta, o Hamilton foi passar o Massa e o Massa simplesmente rodou ele e foi punido. Massa terminou aquela prova em sétimo e Hamilton em décimo segundo. Mas considerando que o Kovalainen quebrou. E que o Kimi daria a posição para o Massa se necessário. Caso nada tivesse acontecido, o Hamilton venceria com Massa em segundo provavelmente. Ou seja, 10 pontos perdidos pelo Hamilton e 6 pelo Massa. Já que ele iria de 2 pontos para 8. As duas corridas seguintes não tiveram problemas. Na China tudo normal e no Brasil também, apesar de uma corrida abaixo no Hamilton. Então assim ficou o total de pontos perdidos. Hamilton perdeu 37 pontos. Felipe Massa 19. A McLaren desperdiçou 6 pontos somente naquele Q2 da Itália. E a Ferrari desperdiçou 20 pontos. Agora corridas em que eles erraram. O Hamilton errou em 6 corridas. O Massa errou em 4 corridas. Isso que eu não estou considerando a largada na Austrália e a corrida ruim na Itália. A McLaren só errou em uma corrida, apesar de que na Alemanha eles trollaram o Hamilton, mas ele se salvou. E a Ferrari teve pontos perdidos em 4 corridas. E assim então ficaria a classificação com todos os pontos perdidos, por pilotos e por equipes. Hamilton seria campeão com 137 pontos contra 134 de Massa. 3 pontos de vantagem. E aqui eu também estou descontando pontos como, por exemplo, do Massa na Bélgica, que saiu de primeiro para segundo. Inclusive muita gente perguntou no último vídeo do Vettel se eu descontei os pontos do Hamilton. E sim, eu descontei os pontos do Hamilton. Agora a classificação com somente os erros dos pilotos contabilizados. Hamilton seria campeão com 133 pontos contra 114 de Massa. Uma baita vantagem. E a classificação somente com os erros das equipes contabilizados teria Massa campeão com 117 pontos e Hamilton com 112 vice. Então é isso, essas são as classificações. Se vocês estão percebendo aqui o quadro apagado é porque eu estou gravando isso daqui às 6h27 da tarde. E ainda estou editando o vídeo. O vídeo vai sair às 8h. Porque eu errei o cálculo na primeira gravação. É isso. Ou seja, o que podemos concluir aqui é que Massa e Hamilton erraram pra cacete em 2008. Só que o Massa teve mais erros da equipe e o Hamilton cometeu mais erros próprios que o Massa. Há discussão de qual carro era mais rápido, qual piloto foi mais rápido. Mas a conclusão é que Massa foi mais prejudicado pela Ferrari do que o Hamilton pela McLaren. E ao contrário do que dizem, apesar de ter erros do Massa aqui, né? Meu Deus. Hamilton errou mais ao longo de 2008. Só que isso é só um experimento, só uma análise. Nada diz de fato que o Massa seria campeão ou o Hamilton seria campeão se tal coisa acontecesse. A única coisa que podemos dizer é que foi um ano histórico. E vamos ver aí o desenrolar aí da disputa do Massa na justiça. Já ganhou! Já ganhou! E essa foi a comparação Hamilton e Massa em 2008. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Primeira Filha Filha Filha, de entrar no nosso Discord e de me seguir lá no Twitter, barra X, arroba KefNiclosPF1. Links na descrição. E muito obrigado também aos membros aqui do canal. Cara, muito obrigado aí a todo mundo que apoia esse humilde canalzito. Apesar de não receber muita coisa em troca, né? Enfim, mas... Muito obrigado aí a todo mundo, cara, de coração. Quem quiser virar membro, tem botões aqui embaixo. Quem quiser virar também, beleza. E manda também sugestões aqui nos comentários. O espaço está aberto. Mas é isso. Muito obrigado a quem assistiu hoje até aqui. Se quiser comprar camisas de Fórmula 1 pela melhor qualidade, tem a Paddock BR. Link aqui no comentário fixado. Use o nosso cupom Primeira Fila. Tudo junto, tudo bonitinho. Para receber 10% de desconto. Mais frete grátis. Então, vamos lá, cara. E é isso. Tamo junto, gente. E falou!